É importante frisar que estamos diante de uma situação anômala, com tantas mudanças que ocorreram no sistema eleitoral, jurídico eleitoral nacional. Principalmente em se tratando, em primeiro lugar, do momento histórico, o momento de desafio que os candidatos encontram uma rejeição muito grande de boa parte da classe política. Isso já por si só é um desafio para as candidaturas. Por outro lado, tem o encurtamento das campanhas eleitorais. O encurtamento das campanhas eleitorais oferece uma oportunidade de se reinventar. As candidaturas precisam se reinventar para atender ao prazo bastante exíguo, melhor dizendo, que antes era de 90 dias, agora passou para 45 dias. Por outro lado, a legislação também permite, se ela encurtou-se a esse encurtamento de campanhas eleitorais, ela permite também a uma liberalidade no sentido do período de pré-campanha eleitoral. No sentido de poder dar entrevista, poder fazer reuniões fechadas, participar, inclusive de debates, de debates desde que seja preservada a igualdade entre as partes, entre os pré-candidatos. Ou seja, se por um lado encurtou-se o período de campanha, por outro lado se aumentou as possibilidades de fazer a pré-campanha. Desde que não haja, por exemplo, o pedido expresso de voto. Outro fator importante da reforma eleitoral é o financiamento de campanha. O financiamento de campanha, ele agora não pode, as pessoas jurídicas não podem fornecer empenho financeiro, ou seja, financiar a campanha. As campanhas são financiadas exclusivamente por pessoas jurídicas. Isso também é uma nova mentalidade que precisa ser assimilada. Os prazos, por consequência, ficam muito encurtados. Há muitos questionamentos, porque as verbas realmente ficam encurtadas. E como é que se vai tocar a campanha? Eu acho que, sobretudo, vai ser uma campanha do diálogo, a campanha das propostas. Uma campanha... A propaganda eleitoral, por exemplo, sofreu muitas restrições. Não há permissão agora de propaganda em muro. As propagandas em muro são proibidas. Não há aquela pintura de muro. Ou seja, o carro de som vai ser permitido? Algumas pessoas sempre me perguntam isso. Realmente, eu não sei de onde partiu essa ideia de que carro de som não seria permitido. Será permitido, sim. O que não será permitido é trio elétrico. Trio elétrico só para fazer comício fixo. Ou seja, é uma campanha diferente, como diferente é a situação jurídica nacional, do ponto de vista de dinâmica da jurisprudência e das reinvenções das normativas eleitorais do Brasil. Em síntese, doutor Sérvulo, hoje se pode mais ou se pode menos na legislação eleitoral? Muita restrição. Eu diria que, sem sombra de dúvida, que se pode menos. Mas, por outro lado, é a hora... Eu acho que há uma transparência maior. Se, por um lado, por exemplo, você pode se expor menos no lado da propaganda, porque há muita restrição na propaganda, você, por outro lado, vai ter a oportunidade de se mostrar com pessoa. O candidato vai ficar, na essência, se mostrando o que é, a que veio. E isso vai dar uma nova conotação para o eleitorado analisar melhor as candidaturas. E, especificamente, no guia eleitoral. O guia eleitoral agora vai ser muito encurtado, embora que seja fragmentado. Durante toda a programação, a partir de 5 da manhã até meia-noite, vai ter propaganda de guia com inserções. Ou seja, são 70 minutos durante toda a programação que isso não dá para o seu trocar de canal. Se ele está assistindo um programa, de repente vem uma inserção. Propositadamente, o legislador vislumbrou isso para que o povo brasileiro torne-se mais politizado e comece a gostar de política. Porque sem política não se vive. É preciso que nós gostemos de política para que a gente avance no país e faça as mudanças necessárias. E, antes desse contexto, qual a sua mensagem para os partidos, candidatos e colegações? Observância na legação eleitoral, observância na contabilidade eleitoral e muito olho nas propostas. É a campanha do debate, do diálogo e da reinvenção e da superação, inclusive, para mostrar que política ainda vale a pena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto